Conheça a nova linha Norcal Shanti. Usamos tecnologia para recriar nossa linha de chantilly e trazer mais benefícios para as suas receitas. Mais rendimento e estabilidade, mais branquinho e brilhoso, ideal para diversos tipos de receitas, inclusive veganas. E com um sabor inconfundível que só Norcal tem. Conheça as novas fórmulas de Norcal Shanti, Norcal Shanti Mais e Norcal Shanti Professional. Crie coberturas, recheios, decorações e muito mais. Norcal Shanti. O que já era bom, ficou ainda melhor.